Ela é demais, de frente para trás Conheci uma menina, o que ela me faz Ela é demais, de frente para trás O que é o DJ? Ação preparada! Come, come, come Ação preparada! Ok, ok, ok Ok, ok OK, o que é o DJ? Ele parece Oh! 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 nessas boba A boba! A boba! A boba! theatre no poder Fica em casa, que o meu meu doceiro está Pouco sem volta em contato Sem postura no andar É a festa da lua e ela sabe falar O tempo do cara, o arco que está pagando Ela não mistura, muita tortura, causa tortura She's so hot, she's so crazy She's so bad, she's my baby She's so, she's so, she's so, she's so She's so hot, she's so crazy She's so mad, she's my baby She's so, she's so, she's so Conheci uma miúda, o que ela me faz Ela é demais, de frente e para trás Conheci uma miúda, o que ela me faz Ela é demais, de frente e para trás Ela pode participar, o bando é meu Mas o meu é melhor que o seu O contorno está no meu O bando é teu e seu É que tudo isso é como o meu Quando o bando é o seu O bando é meu É que tudo isso é como o meu Se não falar, não sei lá como eu Sou tudo ou do eu, sou teu Ou já diz que está bem cheio Mas sou eu, 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 eu Aproxima-se, a bom prima Se lhes deixe para a máquina Tu és xíio, tu és tira Trás do sangue ou lá Mas se pensam nesse mundo Não deixas de cambiar Esse toque feminino Põe o pobre a transpirar Sem chorar, nem pensativo Sem saber o que vai Mas lembrei-me do seu Pulo, o que ela me faz Conheci uma miúda, o que ela me faz Ela é demais, de frente e para trás Conheci uma miúda, o que ela me faz Ela é demais, de frente e para trás She go hot, she go She go, she go, she go She go hot, she go Pranger, she go Please, she go Come on, let's go Apem, ape Era pra ladropy Era pra ladropy Era pra ladropy Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!